Olá, está começando mais um Entender Direito, hoje com o tema a criação e as competências do Superior Tribunal da Justiça. Esse é um assunto sempre em evidência no meio jurídico e que chama bastante a atenção, especialmente dos estudantes de direito e até de candidatos em concursos públicos, não é mesmo, Fátima? Com certeza, Tiago Gomidi. Mas a nossa conversa de hoje será de interesse de todos os cidadãos, até porque as decisões do Superior Tribunal de Justiça têm impacto direto na vida de todos nós. E os nossos convidados para esclarecer o tema são muito especiais. Já estão aqui conosco os ministros aposentados do STJ, Edson Vidigal e Rafael de Barros Monteiro. O ministro Edson Vidigal atuou no extinto Tribunal Federal de Recursos com ingresso no Superior Tribunal de Justiça desde a instalação da corte em abril de 1989. Ele foi presidente do tribunal no bienio 2004-2006. Ministro Edson Vidigal, seja muito bem-vindo ao Entender Direito. Eu quero agradecer a oportunidade de estar estando de volta e reencontrar com o meu antigo companheiro, o ministro Rafael de Barros Monteiro e com vocês, Tiago e Fátima. Muito obrigada, ministro. E o nosso segundo convidado, como eu já falei, é o ministro Rafael de Barros Monteiro. O ministro ingressou no Superior Tribunal de Justiça em maio de 1989 e também foi presidente da corte no bienio 2006-2008. Ministro Barros Monteiro, é uma grande satisfação recebê-lo aqui também. Também é uma alegria poder retornar ao Superior Tribunal de Justiça por meio da TVSTJ e ainda que virtualmente. E uma satisfação ainda por poder apresentar as minhas opiniões juntamente com o ministro Edson Vidigal, companheiro do Superior Tribunal de Justiça durante muitos anos. E quero também cumprimentar os entrevistadores Tiago Gumidi e Fátima Ochoa. Obrigada, ministro. Bom, antes de pontuarmos as competências do Superior Tribunal de Justiça em si, eu gostaria de falar do surgimento do STJ e de como o tribunal foi instituído. Ministro Edson Vidigal, o senhor integrou o extinto Tribunal Federal de Recursos e depois fez parte da primeira composição do STJ. Vamos relembrar aqui, para quem já sabe, ou explicar para quem ainda não sabe, o que era e o que representou o TFR, como também era conhecido o Tribunal Federal de Recursos. No começo do século passado, lá pelos anos 40, já começou a discussão em torno da crise do Supremo. O Supremo já, naquela época, achava-se que estava hipercarregado de atribuições, de competências. E, posteriormente, com a instalação do Tribunal Federal de Recursos, o que aconteceu? O Tribunal Federal de Recursos saiu como uma instância maior da Justiça Federal, quando ela foi reinstalada, já na redemocratização. E o Tribunal Federal de Recursos não era mais nada do que um tribunal, vamos dizer, administrativo da União Federal. Por quê? A Justiça Federal também, por sua vez, as suas competências, a pandemia comportava, como ainda trata, daquilo que diz respeito aos interesses, aos direitos da União Federal. Então, o TFR, ele era um tribunal muito limitado. Mas havia uma reação também, ao longo de décadas, dentro do Supremo, porque muitos entendiam que o Supremo não devia perder poder. Mas a ideia da crise, do sobrecarregamento de causas, isso foi fazendo com que as resistências fossem sendo quebradas. E, quando veio a Constituição, a Constituinte, que resultou na Constituição de 1988, já as coisas já estavam maduras para que pudesse se inserir na Carta Magna o tribunal que estava faltando ao Brasil, o tribunal da federação. O TRT aqui era o tribunal da União Federal, da União. E não havia um tribunal da federação. O Supremo era a Suprema Corte. Ele não só tinha responsabilidades constitucionais, mas também todas as questões infraconstitucionais desembocavam no Supremo. Era muito comum se ouvir dizer que qualquer brasileiro, em qualquer cidade do interior ou das capitais, quando a pessoa se atribuía dona de um direito, então ela reagia dizendo assim, eu vou até o Supremo, mas eu não desisto. Então, o Supremo era essa instância útil, a palavra final em que todos acreditavam. Veio, então, o Superior Tribunal de Justiça para ser a corte infraconstitucional. Na época em que nós estávamos discutindo a Emenda 45, eu era o presidente do STJ, então participei muito ativamente com o presidente do Supremo, que era o ministro do Siderio Jobi, e com o ministro da Justiça, então, que era o ministro Márcio Tomás Bá. Essas três figuras articulavam entre si ideias que eram então levadas à comissão lista que cuidava da Emenda 45, que teve o número de 45. Muitas audiências públicas na CCJ do Senado, etc. E eu cheguei, na época até, a sugerir, mas quem era doido de aceitar? Sugerei que o Supremo ficasse apenas como corte constitucional. E que, por conseguinte, todas as questões brotavam na infraconstitucionalidade, então que isso tudo ficasse com o Superior Tribunal de Justiça. Hoje já está todo mundo vendo que o Supremo, de novo, está sobrecarregado, etc. Criou-se a súmula vinculante também como forma de barrar recursos repetitivos, etc. Mas já há muita queixa dessa crise que desejou a criação do STJ. É muita história ainda. Ministro Barros Monteiro, e o senhor, o que lembra a respeito da história da criação do STJ? Conta um pouquinho para a gente. Na verdade, e como acabou de mencionar o ministro Edson Mitigal, a ideia de criação do Superior Tribunal de Justiça não aconteceu de forma inopino. O que aconteceu foi que vinha se acumulando a ideia de absorver-se uma parte da competência do Supremo Tribunal Federal. E mais de forma saliente, houve uma reunião, uma mesa redonda, na Fundação Getúlio Vargas, presidida, essa mesa redonda, pelo ministro Temisto, Clíndice Brandão Cavalcante. E ali se discutiu justamente a ideia de se instituir um recurso que ficasse com essa parte da competência do Supremo relativa aos litígios referentes à a organização infraconstitucional não especializada. Houve várias discussões, vários juristas se manifestaram a favor e, afinal, em 1978, essa ideia acabou por vingar, determinando-se, então, a criação do Superior Tribunal de Justiça destinado a zelar pela autoridade e pela uniformidade do direito federal. Não tenho lembrança de algum ato, alguma ideia contestatória sobre a instituição do STJ. Tanto isso é verdade que, numa conferência, logo no início das atividades da Corte Superior, o professor Miguel Reale afirmou claramente que era oportuníssima a existência do Superior Tribunal de Justiça. E hoje nós estamos vendo que, se realmente não houvesse a criação desta Corte Superior, a Justiça brasileira estaria num verdadeiro caos. Eu quero lembrar, junto com o ministro Eurécio Vidigal, que, no antigo Tribunal Federal de Recursos, foi nomeada uma comissão de constituinte. E essa comissão, integrada por ministros da Corte do TFR, trabalhou muito, condenou-do, comparecendo ao Congresso Nacional e apresentando sugestões. E esse trabalho, a meu ver, foi muito profícuo e acabou dando o devido resultado. Bom, ainda há quem pense que o STJ funciona como tribunal de terceiro grau de jurisdição, ou seja, que seria uma terceira instância. Ministro Edson Vidigal, como é que o senhor avalia essa questão? Para muitos, na prática, o STJ ainda seria uma terceira instância o tribunal de passagem para o Supremo. Mas isso não é verdadeiro. O Superior Tribunal de Justiça, como bem discorreu o ministro Barros Monteiro, ele é o tribunal da federação, uma corte infraconstitucional. Por que é que fala-se tribunal da federação? Vamos imaginar o Senado, o Congresso Nacional, que tem o Senado da República que representa os estados, é composto por representantes dos estados. E a Câmara dos Deputados que é composta por representantes do povo. Na verdade, o elo que consolida, que faz a moldura federativa, é o Senado que representa os estados. Então, estava faltando uma corte que pudesse receber grau de recurso, claro, as questões também dos estados, porque tudo desaguava para o Supremo Tribunal Federal. Então, daí foi como lembrou o ministro Barros Monteiro, a questão do recurso especial, que desdobrou, portanto, o famoso recurso extraordinário antigo do Supremo Tribunal Federal. E, com isso, o recurso especial passou a ser o grande instrumento, vamos dizer assim, realizador da unificação do direito nacional federal. Apenas a título de curiosidade, houve um tempo no Brasil em que os estados detinham a competência de legislar sobre matéria processual. E esses estados, matéria penal, matéria civil, processual, isso dentro do modelo federativo ideal. Se você for ao México, Estados Unidos Mexicanos, você vai ver que lá tem Código Penal Municipal, Código Penal Estadual, Código Penal Nacional, tem Código de Processo Penal Municipal e etc. Quer dizer, a coisa toda distribuída de acordo com a realidade de cada comunidade, vamos dizer assim, município, Estado e União Federal. Pois bem, nós tivemos, por exemplo, o Código de Processo Civil do Estado do Piauí. que foi seguido por outros estados. Então, aqui e acolá um estado tinha o direito de legislar matéria processual e ele, então, criava os seus ritos procedimentais. Com o STJ, nós, então, encontramos, vamos dizer, a linguagem, o idioma para que o país inteiro falasse o direito nacional federal só. Daí é que vem no recurso especial o cabimento, o pressuposto do recurso especial quando as decisões se confrontam no caso da jurisprudência ou do STJ ou de um tribunal de um estado em relação ao tribunal do outro. É quando, então, o STJ atua como árbitro para unificar esse entendimento. Não pode haver cada estado interpretando a lei federal a seu modo. Então, isso foi uma grande conquista. Só esse artigo 105, inciso 3 e as letras ABC, só isso aí, por si, já justificaria a criação do Superior Tribunal de Justiça. Isso é claro que nós estamos aqui reunidos para falar de competências no plural e outras e outras competências foram, então, vamos dizer, foram localizadas e atribuídas ao Superior Tribunal de Justiça. E em sua avaliação, ministro Barros Monteiro, o papel do STJ como corte infraconstitucional está bem delimitado na prática? Isto é, o objetivo de que o STJ não se tornasse um tribunal de passagem ou de terceira instância já ficou bem estabelecido? Nós sabemos, Tiago, que enquanto facultar a interposição de um recurso, a parte vencida vai lançar mão deste recurso para a defesa dos seus interesses. O recurso especial tem natureza extraordinária. Ele é uma espécie de recurso extraordinário. Nós temos o recurso extraordinário propriamente dito, matéria constitucional, e o recurso especial, matéria infraconstitucional não especializada. A parte procura, de todas as formas, obter uma releitura do que decidiram as cortes estaduais e os tribunais regionais federais. Mas é sabido que o STJ não tem atribuição para examinar fatos e provas. Essa compreensão é difícil. Daí a pletora de serviço que a soberba o tribunal desde praticamente a sua instalação. Inúmeras providências têm sido tomadas, inclusive na época da presidência do ministro Edson Vitigal, para obviar esse acúmulo de serviços. Então, foram instituídos os núcleos de triagem. Hoje nós temos vários núcleos, inclusive núcleos de precedentes qualificados, que são denominados os NURER, como todos sabemos. Essas medidas todas visam, de certa maneira, desafogar o Superior Tribunal de Justiça. E isso vem sendo feito gradativamente à medida que os problemas vão surgindo. Bom, vale frisar aqui que o STJ é considerado o Tribunal da Nação, porque é o único órgão de superposição das justiças federal e estadual, sendo o tribunal responsável pela uniformização do direito comum não especializado em relação aos 27 tribunais de justiça dos estados, do DF e dos 5 tribunais regionais federais, que poderão ser 6, contando com autorização ainda em análise para o TRF-6 em Minas Gerais. Falando nisso, ministro Barros Monteiro, eu gostaria que o senhor detalhasse para a gente essa competência que foi extraída do Supremo Tribunal Federal pela Constituição, não é isso? Na verdade, a Constituição de 88 trouxe uma competência bastante acentuada, grande mesmo, para o Superior Tribunal de Justiça. A diferença mais sensível que eu posso avaliar é justamente a criação do recurso especial. O recurso especial, como já foi dito, inclusive, para o ministro Edson Vidigal, ele foi desdobrado do recurso extraordinário da competência do Supremo Tribunal Federal. Em decorrência da modificação do recurso extraordinário, em especial o desdobramento, como já foi dito, o que aconteceu é que no início das atividades do Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal separou, fez uma espécie de uma simulação e verificou quais eram os processos interpostos como extraordinários que tratavam exclusivamente de matéria infraconstitucional. E o que aconteceu? Que o Supremo, então, fez uma separação e determinou a remessa desses autos que cuidavam de matéria infraconstitucional para o STJ. O que aconteceu é que nós recebemos no STJ, logo no início da sua jurisdição, em inúmeros processos de recurso extraordinário, mas tratando de matéria infraconstitucional, e que foram todos eles paulatinamente sendo decididos. A Constituição Federal atribuiu uma competência para o STJ enorme. Mandados de segurança, habeas data, habeas corpus, em determinados casos, como também ocorre com o mandado de segurança, conflitos de competência, a reclamação para a preservação da sua competência e para a garantia da autoridade das suas decisões, conflitos de atribuições e o mandado de injunção também em hipóteses especificadas. O artigo 105, inciso 2, da Constituição, estabeleceu a possibilidade de interposição de recursos ordinários. E aí houve também inovações em relação àquelas causas em que forem interessados ou forem partes, litigantes, o Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e o município ou pessoa, presidente ou domiciliada no Brasil. A emenda constitucional transferiu o julgamento das homologações de sentença estrangeira e o executo da carta rogatória para o Superior Tribunal de Justiça. E esses dois feitos eram da atribuição do Supremo Tribunal Federal até então. Bem, e como a Fátima mencionou agora há pouco, uma das competências do STJ é uniformizar o direito comum não especializado. O senhor ministro Edson Vidigal pode discorrer para a gente sobre essa competência, sobre o cabimento do recurso especial, que é o mais importante no âmbito do STJ, não é? Nós temos, curiosamente, estou aqui na minha cidade, e ontem eu li que a Câmara Municipal aqui do local aprovou regime de urgência para um projeto de lei que estabelece, regulariza, é disposto, regulamenta a atuação dos chamados paredões de som. Não sei se vocês já ouviram falar nisso aí. Paredão de som é porque é o tamanho de uma parede, uma coleção, um pacote de alto-falante para tocar nessas festas populares, comícios, etc. E isso é um absurdo, porque atenta contra o sossego público. Aí ontem alguém me telefonou e me perguntou sobre isso. Eu disse, olha, isso aí de saída já é nato morto, porque a Constituição não admite que a lei local prevaleça sobre a lei federal. e já existe lei federal dispondo sobre decibéis em carro de som, em som, em via pública, etc. Estou contando esse fato concreto para dizer que o STJ é a instância, é a corte que, mediante o recurso especial, organiza de novo esse coreto. Ou seja, a competência das câmeras municipais está atribuída em alguns dispositivos da Constituição quando fala em competência concorrente. O Estado pode legislar determinadas matérias que são competência exclusiva da União Federal. Aí, aqui e acolá, competência concorrente. Pode complementar a legislação federal para dar mais força à aplicabilidade da norma. Então, esse dispositivo que está lá no artigo 105, na letra, inciso 3, na letra B, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, processar e julgar. Inciso 1, julgar em recurso ordinário, habeas corpus, etc. Aí, de novo, julgar em recurso especial, as causas decididas e únicas de justiça julgar. D, que julgar vale do ato de governo local contestado em espaço de lei federal. Então, esse aqui também é um grande momento para a uniformização da linguagem do direito nacional federal. Quer dizer, não pode vir uma Câmara Municipal, uma Assembleia Legislativa, aqui e acolá, para legislar no seu território, uma jurisdição do seu território, contrariando a disposição da lei federal preexistente. E, se vem uma lei federal pós, a norma local cai. Ela é derrogada, porque é uma questão da hierarquia. Então, eu me fixo aqui nesse ponto, mas para dizer que, como lembrou o ministro Paulo, só o recurso especial em si, com todas essas possibilidades de admissibilidade, é uma rima horrível. Com todas essas configurações previstas no artigo 105 da Constituição, ele já vem para prestar um relevantíssimo serviço em prol da federação, do princípio federativo, que resume e que justifica a união indissolúvel dos estados, municípios e distrito federal. Ministros, ambos já falaram aí do recurso especial que, digamos, é a menina dos olhos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim como o recurso extraordinário é para o Supremo Tribunal Federal. Mas eu queria ouvir agora a opinião do ministro Barros Monteiro em relação à importância, à relevância do recurso especial para a uniformização da legislação federal. Não, essa importância, todos são unânimes em dizer que é inegável, não é? Na verdade, o Superior Tribunal de Justiça, ele delibera sobre todo o direito nacional infreconcional não especializado. Eu me lembro que a corte passou por todo o Código Processo Civil de 1973. Quase todas as disposições foram objeto de apreciação por esta casa. E, além da parte processual, a parte mais importante ou relevante que é a área do direito material, direito civil, o Código Civil de 2002 foi muito analisado, questões de família, questões empresariais, questões de falência, enfim, toda essa área do direito privado. E a influência, o reflexo dessas decisões é muito claro, não só na nossa ordem jurídica brasileira, como também na sociedade em geral. Eu acredito que todos os operadores de direito têm uma atenção específica direta em relação ao que decide, ao que estabelece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito. Ministro Edson Vidigal, além do recurso especial, a competência recursal do STJ ainda abrange outros recursos, como o recurso em mandado de segurança e recurso em habeas corpus. quando que é possível interpor esses dois recursos perante o STJ? Bom, como a letra constitucional esclarece, é recurso. Então, isso significa que ou algum tribunal regional federal, ou algum tribunal estadual, a decisão em matéria penal, estamos falando aqui de recurso de habeas corpus, a decisão adotada em matéria criminal, penal, ela comporta o recurso ordinário ao Superior Tribunal de Justiça. No começo, o STJ admite, porque há toda uma sequência de ritos para a interposição desse recurso. Há que tem que haver, a parte tem que juntar, claro, o acordo cuja decisão contra a qual se recorre, e esse acordo tem que vir também contendo os embargos de declaração, que já é um recurso e a parte tem direito de interpor na origem, porque se pular, diz, ué, e não recorreu da decisão, então, o embargo de declaração é um recurso importantíssimo, que é uma pena, porque ele está muito banalizado, tanto pelas partes, quanto por muitos operadores do direito. Muito banalizado, parece que é um carimbo. você entra com o embargo de declaração, aí já vem logo a resposta. Não, a decisão embargada não contém contradição, porque quando é contradiço, cabe o embargo de declaração, não é isso, os pressupostos para a interposição do embargo de declaração. Então, é muito difícil, mas isso não vem o caso, interpor já sabendo que vai dizer que vai ser indeferido, mas você junta. chega no S3J, portanto, ele já está devidamente instrumentalizado naquele recurso. Na época, assim que começou o tribunal, eu fiz parte da área, fui fundador com o ministro Scarpezini, ministro Costa Lima, ministro Assis Toledo, Scarpezini, Assis Toledo, Costa Lima, Jesus Costa Lima, quem era o outro que eu estou tentando me lembrar eu, eu lembro agora, cinco, nós fundamos 85. E eu fiquei na quinta turma até sair para as funções administrativas. Foi bem, para dizer, e lá na quinta turma, que hoje é conhecido como cama de gás, é uma brincadeira, mas é que é que as pessoas admitem, foi bem, então, lá na quinta turma, foi até sugestão do ministro Assis Toledo, o recurso ordinário em habeas corpus, passou a dispensar essas formalidades, considerando que o habeas corpus é o chamado remédio urgente, que precisa de uma resposta urgente, porque ele trata da reparação do direito à liberdade, direito de locomoção, ele também se presta como preventivo de ameaça ou coação, ameaça de coação ilegal contra a liberdade de viver, etc. Então, a quinta turma entendeu de conhecer dessas interposições sem esses prolegúmenos, vamos dizer assim, e transformando em substitutivo de recurso ordinário. O Supremo também passou a adotar, aqui e acolá, o chamado substitutivo de recurso ordinário. Hoje, não há mais isso, não. O recurso, ele tem que vir mesmo de acordo com os cânones processuais e, nessas hipóteses, é claro, ele é objetivo desconstituir, reparar ou reformar, alterar a decisão recorrida tanto do Tribunal de Justiça do Estado quanto pode ser também de algum Tribunal Regional Federal. Do mesmo modo, o mandato de segurança ao mesmo tempo em que o habeas corpus se volta para a proteção de um direito fundamentalíssimo, que é o direito à liberdade, o direito de locomoção. O mandato de segurança que veio muito depois foi a proposição na Câmara dos Deputados da iniciativa do então deputado e depois senador, professor de direito, Clonomio Cardoso. e ele veio para garantir o direito líquido e certo. Enquanto o habeas corpus garante o direito de locomoção que pode ser obstruído ou ameaçado por algum agente do poder público, o mandato de segurança vem também para garantir o direito líquido e certo ameaçado ou já negado por algum agente do poder público. Claro que não pode entrar o mandato de segurança contra mercado livre, por exemplo, contra alguma instituição privada. Tem que ser algo que possa ter sido feito com base na, vamos supor, por exemplo, condomínio. É sobre que pouca gente sabe. O condomínio é regido por lei federal. Então, na medida em que ele é regido por lei federal e ele atribui, a lei federal atribui competências, autoridade do chefe do condomínio que é o... Faltou aqui a palavra agora. O chefe do condomínio é aquele morador que é eleito pelos demais moradores. Síndico. Então, ele é um agente público por extensão da norma federal. Há, salvo engano, um precedente até onde eu conheci, no STJ, em que admitiu um mandato de segurança contra um condomínio. E, do mesmo modo, também é admissível o habeas corpus na medida em que esse agente designado por força de lei federal. Ele, então, investe contra o direito líquido e certo ou contra a liberdade de ir e vir do morador, do condomínio. Então, nós temos aí essas duas hipóteses, em que você garante a liberdade de ir e vir via habeas corpus. No caso do STJ, recurso ordinário habeas corpus. E o direito líquido e certo, aquilo que você tem direito e que é negado por um agente do poder público, então, o mandado de segurança tem essa função. Isso é o básico. No STJ, também admite-se, mas aí já o mandado de segurança contra o recurso em mandado de segurança contra a decisão do STJ, o recurso em habeas corpus contra a decisão do STJ. muito raramente pode uma decisão estadual ou de um tribunal regional federal. Aqui e acolá a gente percebe que tem pulos. Passar por cima da competência do STJ e ir direto ao STJ. Mas há precedentes lá de algum relator para quem a impetração é distribuída, etc. E suprime a competência do STJ. que não poderia ocorrer. Mas em nome também, remédio heróico, nós vamos encontrar, fazer uma pesquisa e nós vamos encontrar precedentes no Supremo Tribunal Federal, suprimindo a instância do Supremo Tribunal de Justiça. Mas isso é a luta pelo direito. O direito que se move por si é como a democracia. Todo dia você tem que lutar por ela. Da mesma forma que todo dia você tem que lutar para que ele seja respeitado na sua inteireza, na integridade da disposição da norma de esporte, etc. E por isso mesmo é que nós estamos aqui. Bom, como todos nós podemos acompanhar, anos atrás foi definido o afastamento do então governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Mais recentemente foi afastado o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. O que o STJ tem competência para processar e julgar originariamente? O senhor ministro Barros Monteiro pode nos explicar por favor? Sim, o STJ tem competência originária para processar e julgar os governadores de Estado e do Distrito Federal. Isso está explícito no artigo 105 e inciso 1 quando se tratar de crimes comuns. se o STJ tem essa competência, evidentemente que no curso do processo ele pode determinar o afastamento dos réus governadores. A disposição da lei é clara e não há dúvida a respeito. Eu gostaria de, complementando o comentário do ministro Barros Monteiro, de lembrar que operou-se via Supremo Tribunal Federal uma mudança para melhor, claro, em relação aos processos, o julgamento, processar e julgar originariamente os governadores. No começo, entendeu-se que a instauração desses processos dependia de autorização das assembleias legislativas para processar e julgar o governador, a assembleia legislativa do Estado respectivo teria que dar autorização. Isso numa leitura da Constituição com um olhar fixado na competência, na atribuição do Congresso da Câmara dos Deputados do Senado na hipótese de impeachment de depender da autorização da Câmara para processar o presidente da República. Então, essa dependência de autorização das assembleias para processar os governadores, isso prevaleceu no STJ por um bom tempo. Mas, o direito é isso, ele evolui, a medida é quanto mais discute, etc. assim que eu assumi o Tribunal Federal de Recursos, eu recebi a visita do ministro Aldir Passarinho, que eu conheci quando advogava no Supremo e a gente ficou nos amigos. Ele me disse uma coisa, ele disse, olha, você agora não é mais um advogado que eu conheci, você agora é ministro do Tribunal Federal, porque ele também tinha sido do Tribunal Federal de Recursos. Ele disse, a única coisa que pode acontecer com você aqui agora é ser voto vencido, então não tenha medo de ser voto vencido. O outro ministro também do Federal de Recursos, o ministro Viloso, Carlos Viloso, foi o Tribunal Federal de Recursos, foi o STJ, depois foi o Supremo. Então ele cunhou uma outra expressão, o voto vencido é o cupim do acordo. Isso quer dizer que nessa hipótese desse caso, o Tribunal sempre negava autorização, não conhecia do pedido para processar recebia denúncia, porque quando a Assembleia Legislativa não aprovava, não autorizava. E 99% dos casos não aconteciam porque as Assembleias não concediam autorização. Então tive essa oportunidade de ter sido o primeiro voto vencido nessa questão. lá eu já tinha o voto prontinho e já juntava lá e ele era o voto vencido no cupim do acordo. Mas, muito, 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 muito depois o Supremo entendeu que não era necessária a autorização das Assembleias Legislativas. Então, o Ministério Público ele entra direto e aí ele pode, por isso, como lembrou o Ministro Paulo Monteiro, também, se ele pode afastar, decretar o afastamento do cargo, ele pode até mandar prender nas hipóteses em que foi encober prisão preventiva, etc. Então, você vê que o STJ foi crescendo na medida em que, mesmo segundo a letra constitucional, claro, foi se adequando à interpretação de acordo com a realidade. E essa é a função. Você pode ter uma lei para cada momento. A norma constitucional para cada instante. Essa é a função do julgador, é interpretar e fazer valer. Essa é a questão. Por isso, nós temos também, os tribunais têm essa competência de receber a reclamação que é objetiva preservar a autoridade da decisão, a aplicação da decisão e a autoridade da corte que decidiu. eu deixei claro essa questão. Eu gostaria de confirmar toda a dissertação do ministro Vidigal, muito aclarada ao caso, porque o Superior Tribunal de Justiça, por várias decisões da Corte Especial, determinou que antes de tudo houvesse a requisição da autorização da Assembleia Estadual a que correspondia o acusado. o Supremo acabou abolindo essa exigência e é o que ocorre até hoje. Bem, ministros, não poderíamos deixar de falar dos julgamentos sobre o rito dos recursos especiais repetitivos que é intrínseco ao Superior Tribunal de Justiça e também dos precedentes qualificados. qual a relevância desses dois procedimentos para o judiciário de um modo geral e também para o próprio jurisdicionado. Ministro Edson Vidigal, por favor, pode começar com a sua avaliação? É, nós por muito tempo ansiávamos, nós advogados e nós julgadores, ansiávamos pela súmula vinculante. Você sabe que foi o ministro Vitor Nunes Leal no Supremo, quando ele atuava no Supremo, e começou a catalogar aquelas decisões e ele foi fazendo umas fichinhas e tal. Quando chegava um determinado processo, ele lembrava que o Supremo já tinha julgado algo semelhante no tema igual e editou-se então a súmula. Nasceu do Supremo originariamente da ideia do ministro Vitor Nunes Leal. o Supremo começou a aplicar a sua súmula. Quando discutiu-se a reforma do Judiciário, houve um trabalho muito intenso para a adoção na Constituição do Instituto da Súmula Vinculante. Isso foi outra coisa também que nós lutamos para que fosse do Supremo e também o STJ pudesse ter a súmula vinculante. O que é a súmula vinculante? é isso que nós temos hoje nesses dois institutos do STJ que é o dos recursos repetitivos e o outro. Então, se está tudo repetitivo, ele vai para uma bacia e se julga de uma forma global, coletivamente. na verdade, é como se estivesse aplicando uma súmula vinculante que o STJ não tem. O STJ tem o seu subulário, o seu direito subular, mas a súmula do STJ é apenas para efeitos internos, a orientação dos seus ministros, a piacular também dos julgadores das instâncias, primeira instância, segunda instância dos tribunais, principalmente quando é para negar a subida de êxito especial, etc. Então, essa criação é bem-fazer, já foi vendida, à medida em que ela supre essa demanda que foi recusada pelo Supremo Tribunal de Justiça, que é a da aplicação com efeito vinculante das súmulas que é dita com base incontável dos seus precedentes. Ministro Barros Monteiro, qual a opinião do senhor sobre os ritos repetitivos dos recursos repetitivos e também sobre os precedentes qualificados? Eu vejo com muita importância a instituição desses dois institutos. lembro primeiramente que o recurso especial repetitivo surgiu com a edição da lei 11.672 de 2008 que teve uma atuação muito relevante do ministro do saudoso ministro Atos do Guzmão Carneiro que foi um dos idealizadores dessa renovação e sua excelência lutou e conseguiu ver implementada e vitoriosa como vemos nos dias de hoje. Esse instrumento processual assim como dos precedentes qualificados conferem à estrutura do poder judiciário um novo matiz que o aproxima do sistema anglo-saxônico é o que vemos com os precedentes que são vinculantes a toda a judicatura nacional inclusive conforme o caso a esfera administrativa. Com esses dois instrumentos ficam prestigiados os princípios da eficiência da celeridade da economia processual e dois requisitos que estão previstos no código de 2015 para o processo civil e 2015 ou seja a isonomia e a segurança jurídica. Eu penso que todos esses elementos corroboram para que a justiça seja mais ágil como é necessário. Ministros agora eu queria ouvir a opinião de ambos. Os senhores avaliam que o código de processo civil deveria ter dado efeito vinculante às decisões do STJ? Ministro Barros Monteiro pode começar por favor. Sim, o efeito vinculante só ocorre em determinados casos como se dá no desfecho do procedimento dos recursos repetitivos. Mas eu penso que essa extensão ao recurso especial do efeito vinculante deveria ser estendido segundo pensam muitos juristas deveria ser estendido o requisito da repercussão geral que é necessário ao recurso extraordinário deveria ser ele estendido ao recurso especial e com isso determinadas as decisões do tribunal da cidadania teriam efeito vinculante como é da opinião da maioria dos juristas brasileiros. E qual a sua avaliação ministro Edson Vidigal sobre esse ponto quanto ao efeito vinculante que poderia ou deveria ter sido dado pelo código de processo civil às decisões do STJ? Bom, até onde eu alcanço eu penso que para se estender o efeito vinculante às sumas do STJ seria necessário uma emenda constitucional eu acho que o código sendo uma norma interconstitucional não comportaria essa decisão ao mesmo tempo eu estou ao lado do ministro Barros Monteiro e nós estamos ao lado da maioria dos pensadores do direito com relação a isso que já se discute que está amadurecendo conforme essa informação que ele nos trouxe já está sendo objeto de uma proposta de uma TEC uma proposta de emenda constitucional que é a questão da repercussão geral para o STJ nada contra ao contrário favorável a que se amplie para o STJ o efeito vinculante das nossas decisões simuladas mas nada coligiria nada iria em colisão com o que também ao mesmo tempo se discute em relação a repercussão geral eu acho que o ministro Barros Monteiro traduziu muito bem objetivamente esse quesito bem para encerrarmos essa nossa conversa de hoje eu também gostaria de ouvir de ambos qual a importância de fazer parte e ajudar a construir a história do Tribunal da Cidadania ministro Barros Monteiro por favor o senhor primeiro bom eu eu vejo que o Superior Tribunal de Justiça durante esses mais de 30 anos de existência consolidou de maneira efetiva a sua jurisprudência nas suas várias áreas de atuação expedindo súmulas adaptando o mecanismo da sua da sua área de funcionamento dinamizando o processamento interno das demandas no Tribunal de sorte que eu penso que cada um dos ministros que atuaram que atuaram e vem atuando e provavelmente os novos que virão também continuarão nessa nesse mesmo sistema de atualizar o serviço de proceder a uma gestão que sempre evolua no sentido de que a prestação judicial seja a melhor possível eu tenho a impressão que cada um tem a sua parte na história do Tribunal agora eu quero ouvir o ministro Edson Vidigal ministro qual a relevância de o senhor ter feito parte da história do Superior Tribunal de Justiça eu tenho muito orgulho pessoal pela vida ter me colocado no Tribunal Federal de Recursos e em seguida pelas disposições transitórias ter chegado a composição originária do Superior Tribunal de Justiça e eu digo esse orgulho porque eu tinha 44 anos de idade quando cheguei ao Tribunal Federal de Recursos só um ano e meio depois já se constituía o Superior Tribunal de Justiça então o melhor da minha vida eu não eu eu vivi não gastei eu não consumi eu vivi nessa eterna luta pela pela realização da justiça que não se não se realiza não se possibilita sem um bom direito interpretado então pra mim foi um grande aprendizado é uma escola que escola nenhuma em lugar nenhum no Brasil existe pode se moldar esse aprendizado de outurno de ver no processo a vida e a dificuldade das pessoas a crença que as pessoas tem na realização do direito para a concepção da justiça cada processo é uma história de vida então nós vimos ali igualmente desfile das vidas e dificuldades acreditando na justiça que eles iam batendo nas portas do STJ acreditando nos julgadores no espírito humano no bom senso pudesse então se sentir aliviados com essa dor imensa terrível que é a dor da injustiça então esse é um registro que eu tenho assim muito tocante pra minha alma pra minha vida e o STJ me deu a honra de conviver com grandes figuras humanas os meus pares os ministros as ministras que logo depois tiveram acesso também ao tribunal e a gente com tanto desafio que se tratava então de uma corte nova que não podia parar pra ficar discutindo tinha que realizar o direito todo dia a cada momento então a gente foi nós fomos vivendo e aprendendo essa que é a realidade e os que como lembrou os que passaram os que estão e os que virão viverão e cada vez mais aprenderão agora é muito importante a confiança da sociedade fundamental a fé do direito a crença na justiça das pessoas comuns de todas as brasileiras e brasileiros que constituem a nação brasileira fazendo parte deste grande país chamado Brasil bem e hoje você entendeu direito sobre a criação e as competências do STJ nós conversamos com o ministro aposentado do STJ Edson Vidigal ministro muito obrigado por estar aqui com a gente hoje muito obrigado a vocês todas as oportunidades pretendemos comparecer nós também agradecemos a participação do ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça Barros Monteiro ministro muito obrigada pela participação no entender direito de hoje eu também estou muito agradecido com a oportunidade cumprimento o ministro Edson Vidigal pela pela sua exposição clareza e do que sua excelência mencionou durante essa entrevista e agradecendo também aos dois entrevistadores Tiago Gomidi e Fátima Uchoa muito obrigado Obrigada ministro Obrigado ministro e vale destacar que você pode conferir o Entender Direito na íntegra no Youtube e em podcast pelas plataformas digitais de sua preferência tchau tchau A gente se encontra Tchau Tchau